Fala galera! É muito bom estar de volta, primeiríssimo vídeo de 2016 Todo mundo sabe que nesse final de ano agora eu viajei, eu falei no meu último dele vlog E eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz nessas férias Quando você chega na praia, assim, quando você chega num lugar que você não vai muito Você começa a prestar atenção nos detalhes, você vê como é que as coisas são belas E foi uma das coisas mais gratificantes Fala bonito, né? Eu cheguei esse ano falando bonito, gente Vocês não tem ideia! Além de eu ter renovado a minha mente, eu tive novas ideias também Essas ideias novas que eu tive, vai além do canal, vai pra minha vida também Foi um momento muito bom pra mim, pra poder relaxar, pra sentar, analisar tudo minuciosamente Tá vendo? Tô falando bonito, gente Que lindo, que lindo E gente, eu tenho uma notícia incrível, eu tenho a notícia do ano Porque eu aprendi a nadar Aprendi a nadar no mar, velho Ok, eu queria compartilhar essas coisas com você Mas o vídeo de hoje é pra falar as coisas que acontecem na praia Você vai pra praia pra quê? Você vai pra relaxar, certo? E quando você vai relaxar, você quer ver o quê? Você quer ver o mar, aquela coisa bonita Você quer ver o sol, aquela coisa bonita ali no céu também Só que aí a primeira imagem que você tem de uma pessoa na praia te destrói Você pensa assim que você vai achar aquelas pessoas lindas Mas a primeira pessoa que você vê quando você chega na praia é uma pessoa gorda Gente, entenda, eu não tenho nenhum preconceito com gente gorda Eu gosto de pessoas gordas porque são pessoas fofas Não sim pela aparência dela Entenda, mulheres, que quando a gente chama vocês de fofas Não é exatamente falando que vocês estão ou estariam gordas Porque vocês tem essas coisas de achar que vocês são sempre gordas E não é A gente chama vocês de fofas porque é aquela coisa assim de bonitinho E bonitinho não é a palavra certa pra isso Porque vocês falam que bonitinho é um feio armado Então deixa esse assunto pra outro vídeo Eu vou ler É justamente por causa dessa expectativa de você chegar na praia e querer ver muita gente bonita Quando você chega e vê uma pessoa que não é aquela coisa assim que você esperava Você meio que decepciona Outra coisa que acaba com a sua expectativa é quando você chega na praia Mano, o tanto de gente branca, mas branca assim, branca mesmo Tipo, batia o sol e refletia, é tipo o Edo do Crepúsculo Você encontra gente branca que reflete a luz do sol Como é que isso acontece? Você vai falar assim, ó, tem uns turistas e tudo mais Joshua, você também não é aquela pessoa bem morena e tudo mais Que você foi pra lá e você ainda era branco Mas não, velho É gente do lugar mesmo Dá pra ver assim pelas casas Do mesmo jeito que as pessoas olhavam pra gente e vir que a gente era turista Dava pra gente ver que as pessoas eram daquela região ali também Mas agora chegou a hora que você mais esperava pra ver Desde o momento que você pisou naquela praia Tá observando todas as pessoas passaram Passou a gente gorda, passou a gente feia, passou a gente branca Agora sim apareceu quem? A pessoa bonita Aí sim, quando chega a pessoa bonita ali, você senta e se relaxa Eu tô no lugar certo Obrigado Deus porque eu tô aqui Depois desse tanto de gente que vai passando assim Tem a complicação que é o que? Geralmente quando você vai na praia, você não vai sozinho Você vai de turma, né? É muito raro todo mundo sair junto Geralmente sai um povo na frente Depois sai mais dois grupos assim depois E sempre tem o que atrasa mais Aí qual que é a complicação disso? Saber onde todo mundo vai ficar E é isso que acontece Miga, sua alô, onde você tá, Embe? Ah tá, tá, tá bom Então encontra a gente aqui na... Onde é que a gente tá mesmo, Johnny? Essa aqui é a praia A Ah tá, tá Em... Pera Embe, tá me ouvindo? Ah, então tá bom Encontra a gente aqui na praia A Agora você tá na praia B Peraí Como assim? É, você andou pra lá que você tava na praia Agora você tá em outra praia Como... Eu andei só um tiquinho Não, não Você tava na praia Daqui pra cá mudou a praia? Não, 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 não faz isso Não tem nada se separando Como assim, Johnny? Não, não, é a mesma praia É a mesma areia Eu só tô falando Vem pra cá que a gente tá na praia Aff Embe Encontra a gente aqui na praia, tá? Se você vai saber Vai dar pra você chegar aqui Tá tranquilo Tá Bom, beijo Tchau Tchau Ah, depois que resolver essa situação de saber qual praia que você tá E onde todo mundo vai encontrar Tem um problema Vão dizer que é um problema, né? Tem uma outra complicação que é o quê? O momento de... Vamos falar Se despir Qual é o problema de se despir? Porque na praia tem aqui um monte de olhos Você pensa que tá todo mundo olhando pra você Especificamente para a sua pessoa Então aí você tem aquele... Você tem um pouco de conflito ali Eu consigo mesmo com a sua autoestima Pô, eu não me preparei pra estar aqui Eu não fiz aquela minha dieta que eu prometi no início do ano passado Eu não me preparei psicologicamente pra estar aqui Com esse tanto de gente Gente feia Gente gorda Gente branca Gente bonita Gente bonita Gente bonita Oi Eu não me preparei pra estar aqui Com esse monte de gente me olhando E eu tirar a roupa Não, até que infeste vocês Cadê os outros dois? Esquenta não Acabei de falar com a Amber Eles já estão vindo Ah, que bom então Tá de boa E a água? Vocês já entraram? Como é que tá? Eu particularmente não vou entrar Eu vou ficar aqui vendo os boas do passado Ah, não sei se eu vou entrar não Oi, por que não? Sei lá Ah, não sei se eu vou entrar Ah Brutão Ótimo Quer saber? Tchau pra vocês Eu vou entrar Eu vou ficar só vendo mesmo Eita O que foi? O água tá gelado Tem essa frustração, né? Você chega lá e boa Você tá lá Fala assim Ó, eu vou matar as ondas Tudo no peito Vou cortar tudo Vou furar tudo Vou nadar pra caramba Vou, nossa Eu vou destruir esse mar Quando você chega lá Encosta o primeiro dedo na água É o mar te avisando Você está pensando que vai me destruir Mas quem manda aqui sou eu Você é só um visitante aqui Quem manda nesse lugar aqui sou eu Mas mesmo com todas essas coisas Mesmo com as frustrações Tem muita coisa boa pra se ver também Igual eu falei Eu aprendi a nadar E com esse vídeo eu quero passar a mensagem de que Tirar férias é muito importante Dentro disso eu quero também falar Qual que é a importância de você tirar férias e ir pra praia Eu descobri a seguinte frase Praia é saúde Na praia você tem tratamento de pele Eu descobri o quão bonito é uma pessoa ficar bronzeada Sério, teve uma hora lá que eu fiquei me olhando só assim Mano, eu tô gato demais Vocês viram que eu comecei a andar de skate agora, né? Pois é, uma semana depois que eu gravei aquele vídeo Eu caí E caí feio Aí aconteceu isso aqui, ó E quando eu fui pra praia Esse machucado aqui tava maior Na verdade aqui ele já cicatrizou E é exatamente isso que eu quero falar Toda vez que eu ia lá na água lá Eu pensei que ia arder Mas não ardeu nada Nos primeiros dias incomodou um pouquinho Mas cada dia que foi passando o trem foi diminuindo E hoje o trem cicatrizou Na praia você também tem um exercício físico Você vê que um monte de gente correndo pra lá e pra cá Qual que é a diferença de você correr na praia? A areia é pesada Até você tirar o pé do chão Até você levantar a perna É um esforço maior Então tipo assim O exercício físico ali Quando você sai correndo Pode ser até tipo assim Ah, eu não vou fazer caminhada Mas tem aquele momento que você tá atormentando o seu irmão O seu irmão, o seu primo Ela começa a correr atrás de você Então você tem que fugir Então você corre Corre igual o doido Corre muito E sem contar Quando você começa a nadar ali Quando você começa a mergulhar Cansa muito E você volta um pouquinho mais forte Eu não voltei muito forte Porque eu não engordo de ruim E eu não fico mais forte Gente ruim também Mas o que eu quero trazer É essa mensagem Praia é saúde Tirar férias Tirar um momento assim Pra você ficar com as pessoas que você ama Estar com as pessoas que você ama Num momento de lazer Num momento de prazer É muito bom E tipo Não tem comparação Tirar férias É essencial Pra vida Enfim galera Esse foi o vídeo Primeiro vídeo de 2016 E eu tenho alguns recados Para dar Eu gravei muitos vídeos Nessas minhas férias Então Eu vou fazer Esse diário de férias Por assim falar E eu não vou postar Nesse dia de quarta-feira Não Vou postar nas sextas-feiras Pra sempre Continuar com esses conteúdos Aqui Esses vídeos semanais Então vai ter Esse diário de férias Nas sextas-feiras E eventualmente Toda vez que eu tiver Eventualmente Toda vez Nossa Vou fazer desse dia De sexta-feira O dia dos daily vlogs Então toda vez que eu gravo Um daily Eu vou postar Na sexta-feira E os vídeos aqui De quarta-feira Os vídeos semanais Vão continuar a mesma coisa Muitos projetos novos Virão então Aguardem Ansiosamente Porque o negócio Vai bombar Dentro desses Projetos novos Stacy responde Vai continuar Claro É só vocês continuarem Mandando perguntas E além do quadro da Stacy O Johnny A Amber E o Roger Vão ter os próprios Quadros também E é isso galera Se inscreva aqui no canal Curta Comente Compartilhe esse vídeo Até semana que vem Abraço Fui Sejam bem-vindos A 2016